Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Nós já entendemos que vocês não estão dispostos a mediar nenhum acordo entre a comissão de moradores e a prefeitura. A cidade está mudando. E a cidade está mudando a favor de quem? Doutor, se eu estiver morrendo, você me fala, certo? Tem que buscar um diálogo, senão é aí mesmo que a cidade vai explodir fora de controle. Já está explodindo, Lucas. Quando foi a última vez que o senhor acordou com um trator tentando derrubar sua casa? A gente percebeu que a cidade está toda desaparecendo. A gente percebeu que a cidade está toda desaparecendo.